A guarnição policial do 4º Batalhão, mais precisamente do setor de trânsito, estava em patrulhamento na região do bairro Teixeirão, bairro Floresta, quando deve estar um condutor em uma motocicleta. Foi feito então o comando de abordagem e constatou que se tratava de um menor. O sargento Vanderlei fala do trabalho realizado por parte da polícia. A gente estava fazendo patrulhamento ali entre o bairro Floresta e Teixeirão quando a gente visualizou o condutor da motocicleta transportando uma pessoa sem fazer uso do capacete. A gente decidiu fazer a abordagem de trânsito, porque o nosso trabalho é fiscalização de trânsito e constatamos que a motocicleta estava com o IPVA atrasado desde o ano de 2006. E ao solicitar a documentação do condutor, ele informou ser menor de 18 anos. Para nossa surpresa, a genitora dele estava na garupa da motocicleta, havia passado a motocicleta para ele e ela, por ser maior, não estava com o capacete. Então, diante dos fatos, foi autuado o veículo e removido por estar com o IPVA atrasado e o menor foi convidado a nos acompanhar até a delegacia para ser apresentado juntamente com o registro da ocorrência. E aí E aí E aí